E neste último domingo, um jovem faleceu logo após dar entrada no pronto atendimento micro-regional em Caratinga. O fato acabou levantando polêmica nas redes sociais. O jornalismo do Super Canal conversou na tarde de hoje com o pai do jovem, que o acompanhava durante o atendimento na unidade de saúde. A nossa equipe também apresenta nesta reportagem a versão do pronto atendimento micro-regional. Veja os detalhes na reportagem do jornalista Fábio Teodoro. Luiz Fernando Gomes tinha 21 anos e morreu depois de dar entrada no pronto atendimento micro-regional neste último domingo. O pai foi quem acompanhou o filho até o PAM. José Gomes, de 55 anos, conta que o jovem chegou quase no fim da tarde ao pronto atendimento após sentir dores no peito e falta de ar. Antes de falecer, Luiz Fernando teve um dia alegre com a família. O filho de José frequentava uma cachoeira com os familiares quando começou a passar mal. Ele estava em uma cachoeira para cima aqui, brincando lá na água e sentiu o veador rapidamente no peito. E falta de fogo, falta de ar. Ele, no primeiro cedo, levantou, nós brincando aí, nós somatômagando, brincando aí de baralho, ali até para as 11 horas. Depois ele saiu, foi lá no São João, que é bem longe daqui, uns 12 quilômetros, ele e um genro meu. Por lá, foi lá pôr a gasolina e veio. Chegou lá no, cá na outra cidade vizinha que eu patrocinando, onde é que nós moramos. Na rua caí, ali, mas foi que gosta de uma cervejinha, bebe uma pinguinha. É que tomou, num momento aí, tomou, foi só a cerveja com o meu genro. E nós estávamos almoçando, eles chegaram, as irmãs, as minhas filhas, com as filhinhas que tem, com as netinhas meus, elas estavam saindo para ir para a cachoeira. Aí ele falou, eu vou conhecer para lá, depois eu almoço. Depois que ele brincou lá, um bocado, lá já, aí ele passou mal, rapidamente assim, rapidamente, não tem rapto. Corpo do jovem foi sepultado por volta das 7 da noite de segunda-feira no distrito de Patrocínio, onde morava numa propriedade rural com os pais e os irmãos. Luiz Fernando era querido no distrito. O pai tenta amenizar a dor e a tristeza de perder o filho. Em entrevista ao Super Canal, José relatou com detalhes o que aconteceu desde a saída até a chegada ao PAN. Trouxe ele para casa, aqui nós fazemos a massagem nele e sentindo dor. Aí ele veio sentando no sofá, mas continuou sentindo dor, a dor. E aí ele já pediu para levar ele. Nós já estava o carro preparado, entramos, depois já entrou. E nós fomos rapidamente, todas as pressas. Isso já era, já beirava umas 5 horas. Aí, quando chegou, aí não foi. Enquanto perguntava se estava passando bem, dizia que estava meio assim. Aconteceu, eu tirei a mão do carro e fui para chegar, pôr ele para dentro lá, e ele pegou, foi levando ele, imparando ele, e já estava arrastando as pernas. E até que, aí gritando, caçando para socorrer, para atender lá, e teve que gritar mesmo, teve que gritar para socorrer. Aí apareceu o carrinho lá, depois no carrinho, mas aí já desmaiou, já levando ele para a emergência lá. Lá, e lá esticou, lá e mandou nós acordar, cara. Luiz Fernando veio a óbito no PAM por volta das 18 horas. O pai também alega que não recebia informações concretas sobre o estado de saúde do filho durante as horas em que ele permaneceu internado. Mas só que foi demorado, para eles ficarem dando, como é que, para falar para nós, o que está passando, não falava. Só falava, na hora que a gente procurava se estava, como é que ele estava passando, pedindo as informações, falava que estava fazendo o exame dele lá, e mais nada, não falava como é que estava, se estava, como é que estava, não. Porque é difícil, não está tendo jeito, não, tem que, como a gente, tentar melhorar aquele lá, porque está feio mesmo. Ao contrário das primeiras informações do caso, que começaram a circular pelas redes sociais, José afirma que o filho não morreu no seu colo, à espera de atendimento médico. José, há informações de que o seu filho morreu no seu colo. Ele morreu no seu colo? Não. No colo, não. Eu gosto, falei, já pôs no carrinho, levei ele, ele foi desmaiado, né? Mas não morreu lá, não morreu lá, não. Ele morreu com esse lá. Então ele morreu lá dentro das dependências do PAN? Lá dentro do PAN, lá, com esse lá. Não morreu no seu colo? Não, no meu colo, não. Nem. Luiz Fernando morreu sem um diagnóstico preciso, conforme relatos do pai. Segundo José, a polícia militar registrou um boletim de ocorrência e o corpo do filho foi levado ao Instituto Médico Legal para ser submetido a uma necropsia. Foi demorada a liberação, porque às vezes, se fosse tudo bom, podia ter liberado o corpo até no dia, porque naquela noite mesmo, né? Foi liberado de meio-dia para, passando de meio-dia. Deus não tem informação de que ele morreu, não. Só que eles fez, vai vir, vai vir, vai chegar daqui 15 dias para saber o que é a causa da morte dele. Agora, só que nós estamos aqui, nós é que eles aí comentam, foi um infarto fulminante que eles falam, né? Então, só o exame que vai poder dizer. O exame que eles fez lá, que vai poder dizer. Meu filho era bom demais, meu filho não usava droga, não usava nada. Nós íamos trabalhar e brincar de bola aí, tomar uma cervejinha. Todo mundo gosta dele, gostava dele. Jornalismo no Super Canal entrou em contato com a coordenação do PAN sobre o caso da morte do jovem. Em nota de esclarecimento, a coordenação do PAN informou que no dia 27, às 16 horas e 46 minutos, deu entrada no PAN o paciente Luiz Fernando Gomes, de 21 anos, na companhia de familiares, se queixando de dor precordial e dispneia. Imediatamente teve piora do quadro e foi encaminhado para a sala de emergência. No momento, foi atendido pelo médico plantonista, que realizou manobras de ressuscitação por mais de uma hora, no qual não obteve sucesso e constatou o óbito às 18 horas e 11 minutos. Conforme relato da família, o jovem estava em uma cachoeira com amigos, onde fez uso de bebida alcoólica. E no momento, começou a passar mal e desmaiou, sendo socorrido e levado para o PAN. A equipe médica interrogou a suspeita de intoxicação exógena e o corpo foi encaminhado ao IML, como procedimento padrão em causa desconhecida.